Essa mulher violenta Que ninguém aguenta, tenho experiência Foi grande o mal que causou Que ela estourou meu saco de paciência Essa mulher violenta Que ninguém aguenta, tenho experiência Foi grande o mal que causou Que ela estourou meu saco de paciência Viver assim não consigo Só quero comigo um amor de verdade Ela só pensa em briga E até já nem liga pra felicidade No começo foi bonito Mas hoje é com grito Que a gente conversa Sinceramente me arrasa Ver a nossa casa virada azaversa Essa mulher violenta Que ninguém aguenta, tenho experiência Foi grande o mal que causou Que ela estourou meu saco de paciência Essa mulher violenta Que ninguém aguenta, tenho experiência Foi grande o mal que causou Que ela estourou meu saco de paciência Não me considero santo Mas digo e garanto Que estou com a razão Para vivermos contente Resta somente a separação Vai um para cada lado Um carro encerrado Que triste final Fiz coisa que não se faz Eu lhe amei demais E foi o meu mal Essa mulher violenta Que ninguém aguenta, tenho experiência Foi grande o mal que causou Que ela estourou meu saco de paciência Essa mulher violenta Que ninguém aguenta, tenho experiência Foi grande o mal que causou Que ela estourou meu saco de paciência Essa mulher violenta Que ela é um lado Que ela estourou meu saco de paciência Yo慢ou Eu me sembro sei Que ela é um lado Que ela é um Vai tera Legenda por Sônia Ruberti